Este espaço pode ser convertido, nós já tivemos inclusive aqui que tirar tudo, portanto, as gamas, os sofás, todo o equipamento sai, e tivemos aqui uma equipe de futebol que ia fazer uma competição, futebol, aliás, que ia fazer uma competição na Colômbia, e portanto precisava de se adaptar do ponto de vista fisiológico à altitude, portanto, aqui tiveram a brincar com a bola, mas do ponto de vista do encontramento e do ambiente que vão encontrar depois em competição, já iam preparados e não seria tão complicado se existe essa adaptação. A aclimatação é feita aí, Sr. Presidente. Bem, vamos então...